A CIDADE NO BRASIL O capitão pôs o nome A Terra de Veracruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito. Afeição deles é serem um tanto avermelhados de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam, nem haque, boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas. E desta maneira, dou aqui a vossa alteza a conta do que nesta vossa terra vi. deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500, pelo Vaz de Caminho. Vaz de Caminho Vaz de Caminho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí